Música Gente, a farmácia viva é uma coisa incrível, é a farmácia de Deus, ela é infinita, remédio brota na terra para todo lado, sabe o que é isso aqui? Dente de leão, ó, está pequenininho ainda, é nativo, pode ser usado na salada, o dente de leão, pode fazer o chá, ele é um dos melhores produtos que tem para o fígado, isso mesmo, para desintoxicar, já tem estudos que mostram que ele também ajuda a aumentar o sistema imunológico. Então se o fígado não anda bem, só você usar em forma de extrato, chá ou pode também colocar na salada dente de leão, essa é uma dica da farmácia de Deus.